Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou passar a introdução deste lindo hino Uma Flor Gloriosa, da Arpa Cristã Pra poder estar abençoando o nosso dia, né? Quem não conhece esse hino maravilhoso Só sei dizer que é bom demais Vai ficar mais ou menos assim, ó Vou passar pra você o solo agora lentamente com a tablatura Eu vou fazer a primeira frase normal Depois vem te explicando passo a passo Então vai ficar assim, ó Nós vamos estar saindo aqui, ó Quarta corda, casa 2 Quarta corda, casa 3 Terceira corda, solta Mais uma vez Próxima frase é essa aqui, ó Nós vamos estar saindo aqui, ó Terceira corda, casa 5 Terceira corda, casa 4 Segunda corda, casa 3 Volta novamente Terceira corda, casa 5 Terceira corda, casa 4 Terceira corda, casa 2 Mais uma vez, lentamente Próxima frase é essa aqui, ó Nós vamos estar saindo aqui Quarta corda, casa 3 Quarta corda, casa 5 Terceira corda, casa 2 Mais uma vez Próxima frase é essa aqui, ó Nós vamos estar saindo aqui, ó Terceira corda, casa 2 Duas palitadas Ou seja, alternada Pra baixo, pra cima, ó Quarta corda, casa 5 Terceira corda, casa 4 Terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 3 Volta Segunda corda, casa 2 Terceira corda, casa 4 Terceira corda, casa 5 E o acorde de sol maior E volto com o acorde de dó maior Então você começa a se tratar no acorde de dó maior Vou passar pra você agora o solo completo, lentamente Preste bastante atenção na posição dos meus dedos As cordas e as casas de onde ele está saindo Vamos lá Tchau 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 O solo é isso aí Muito simples e fácil Não aprende quem não quer Volte o vídeo quantas vezes for necessário Vá aprendendo passo a passo, lentamente Depois você vai aumentando a velocidade Até chegar no tempo da música Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula É nóis, tamo junto